Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade! Música Sob o Terra e A, Interestelar, Sob o Mundo Dentro e ao Redor, De Estrelas Somos Feitos Tão Menor, Tempo Infinito, Cosmos Em Atrito, Indefinido Ciclo, Som Maior, Sigo Nesse Espiral Reverso, Espaço Vivo Imenso, Céu Música Infinito Seja, Cedo ou Tarde Esteja, Perto e Longe Desse Universo Música 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 Mundo da Farra, Mundo da Farra Vai, glamurosa, cruze os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce, bem devagarinho Ou dá uma sentadinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha e sua boca eu vou beijar, seu cabelo vou puxar Se eu te boto maluquinha, um tapinha vai, o seu cabelo vou puxar Sua boca eu vou beijar, se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha Só um tapinha Só um tapinha Mundo da Farra, Mundo da Farra Mundo da Farra, Mundo da Farra Só um tapinha Só um tapinha Não dói, 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 um tap Mundo da Farra Muito bom Muito bom Quer dançar? Quer dançar? Gilbalá vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Gilbalá vai te ensinar Eu vou passar serão na mão Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Eu vou aparar pela rabiola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Vem com o rei do batidão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão E vem com o rei do batidão Mundo da Farra Mundo da Farra É mais tarde novo O som do carnaval Ei, 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 ei Quer dançar? Quer dançar? Gilbalá vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Gilbalá vai te ensinar Eu vou passar serão na mão Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Eu vou aparar pela rabiola Assim, assim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Vem com o rei do batidão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão Vai Ô Felipe Maia, vem aí Alô, João Pessoa Mundo da Farra Mundo da Farra Gilbalá não para Gilbalá dá um tempo Eita como dança essa novinha safada Eita como dança essa novinha safada Eu vou te dar uma rosa e depois dá uma pirocada Eu vou te dar uma rosa e depois dá uma pirocada Toma, toma rosa e depois toma 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 pirocada Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma a piroca de novo então Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma a piroca de novo Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma a piroca de novo Hum, 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 hum Eita como dança essa novinha safada Eita como dança essa novinha safada Eu vou te dar uma rosa e depois dar uma pirocada Toma, toma rosa e depois toma pirocada Toma, toma rosa e depois toma pirocada Toma, toma rosa e depois toma pirocada Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma piroca de novo Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma piroca de novo Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma piroca de novo Hum, tá gostoso, hum, tá gostoso, hum, tá gostoso Toma piroca de novo Avisar pras bactérias que hoje tem pressão Já mandei no grupo a localização Aluguei um avan que aqui nós é patrão O fluxo tá formado na baiada traição O fluxo tá formado na baiada traição Tem cinco litros de loló, farinha e paredão Cinco litros de loló, farinha e paredão Mas olha como dança tão feliz essa novinha Olha como dança tão feliz essa novinha Dá uma caidinha, dá uma caidinha Dá uma caidinha, caidinha com a bundinha Dá uma caidinha, dá uma caidinha Dá uma caidinha, caidinha com a bundinha Vai, chama Oi! Que lombra é essa minha filha? Avisar pras bactérias que hoje tem pressão Já mandei no grupo a localização Aluguei um avan que aqui nós é patrão O fluxo tá formado na baiada traição O fluxo tá formado na baiada traição Tem cinco litros de loló, farinha e paredão Cinco litros de loló, farinha e paredão Mas olha como dança tão feliz essa novinha Olha como dança tão feliz essa novinha Dá uma caidinha, dá uma caidinha Dá uma caidinha, caidinha com a bundinha Dá uma caidinha, dá uma caidinha Dá uma caidinha, caidinha com a bundinha Vai, chama Oi! Mundo da farra Mundo da farra Gilbala não para Gilbala dá um tempo Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Companheiro, verdadeiro, escudeiro Sem receio Se precisa, perigoso Faz almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a luz, se apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Mundo da farra Mundo da farra Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo minha pilota Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra O rei do batidão Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não se importa, eu não me importo E a gente fica assim Só quero você aqui, não quero você pra mim Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time com inquieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira essa vontade de pegar outra fora Só lembrando nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Foda que é isso que me prende E tira essa vontade de pegar outra fora Só lembrando nosso lance é livre Sucesso camisa 10 Na voz do rei do batidão Entra no beijo Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não se importa, eu não me importo E a gente fica assim Só quero você aqui, não quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira essa vontade de pegar outra fora Só lembrando nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira essa vontade de pegar outra fora Só lembrando nosso lance é livre Varedão que barato Tamo junto Tem que respeitar Varedão Zé Motos Cetista do som Oi, 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 oi Mundo da farra Mundo da farra Cabeça foi feita pra pensar E ela sentar Me ligou e disse Dengue, eu quero um tempo Me ligou e disse Dengue, eu quero um tempo Eu disse, demorou minha gata Se quer tempo, o tempo eu tenho Demorou minha gata Se quer tempo, o tempo eu tenho Mas se ligue na ideia Por favor, não se esqueça Suba e desça mais de mim Você 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 esqueça Mundo da farra Mundo da farra Mais uma nossa, hein Me ligou e disse Dengue, eu quero um tempo Me ligou e disse Dengue, eu quero um tempo Eu disse, demorou minha gata Se quer tempo, o tempo eu tenho Demorou minha gata Se quer tempo, o tempo eu tenho Mas se ligue na ideia Por favor, não se esqueça Suba e desça mais de mim Você esqueça Suba e desça mais de mim Você esqueça Suba e desça, mais de mim você esqueça Suba e desça, mais de mim você esqueça Suba e desça, mais de mim você esqueça Suba e desça e me tire da cabeça, vá Pra bater não para aí não Não para, não para, não para, não para Mundo da farra, mundo da farra O rei do batidão Perdi você agora O que posso fazer pra ter você? A solidão sufoca Perdi você e agora é pra sempre Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Pois tudo o que tenho nessa vida é você Porque você demora Aflito estou e por você Esperando Venha comigo agora Jamais me deixe Porque eu Eu te amo Ou nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Pois tudo o que tenho nessa vida é você Perdi você e agora é pra sempre Perdi você e agora é pra sempre Por que você Porque você demora Aqui estou e por você Esperando Venha comigo agora Jamais me deixe Porque eu Eu te amo Por nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Pois tudo o que tenho nessa vida é você Por nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Passo o dia inteiro esperando pra te ver Pois tudo o que tenho nessa vida é você